Olá, meus amores, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou a Nina Souza, neuropsicopedagoga e mãe da Alice, que tem 4 meses. E hoje eu vim trazer o meu top 7 fraldas que eu usei até agora, que tem um preço acessível e que eu gostei. Então, top 7 fraldas baratinhas. Solta a vinheta! Mas, antes de começar o vídeo, eu peço que vocês curtam, compartilhem, comentem. Bom, eu comecei fazendo o meu top 7 pela sequência da que eu menos gostei. Então, eu vou mostrar pra vocês. Também vou falar o valor direitinho, tá? Pra vocês verem. Então, a primeira fralda foi essa daqui da Huggies, tá? A tripla proteção. Ela tá dizendo aqui que é uma embalagem melhorada, tá vendo? Nova embalagem. Eu não cheguei a usar a antiga, tá? Então, eu não posso fazer essa comparação. Se realmente teve uma melhora ou não. Eu usei simplesmente essa daqui, tá? O pacotinho, ele veio com 42 fraldas. E eu encontrei na Amazon pelo valor de R$41,99. Então, saiu mais ou menos R$1,00, tá? Eu, das que eu vou fazer o review, tem fraldas mais baratas que eu achei melhor, né? Mas isso é de bebê pra bebê. Varia também da mãe. Tem mães que gostam de fraldas de um estilo. Tem outras que gostam de outro. Então, não dá pra se basear totalmente. Mas eu vou trazer aqui pra vocês terem uma noção. Então, ó. Ela fala aqui que ela tem tripla proteção. E que ela tem o quê, ó? Um toque mais sequinho durante a noite. Mas eu não acredito que ela segure muito durante a noite, tá? Eu acho que essa fralda aqui é mais pro dia. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui a fralda, ó. Ela tem um toque um pouco plástico. Tão ouvindo? O ajuste dela, eu não achei... Olha, ele não estica muito. E eu não achei que ele fica anatômico no corpinho do bebê, tá? Quanto a segurar o xixi... Umas três, quatro horas de xixi... Se o seu filho não fizer muito, eu acredito que segure sim. Mais do que isso, tá? O que eu gostei é que eu distribui bem pra fralda inteira. Tanto na frente quanto na parte de trás, tá? E ele não fica muito cheinho na frente. Então, as minhas considerações sobre a fralda é que... Pelo preço, né? E se for pro dia, que você faça trocas rápidas, né? Vale a pena, tá? Então, essa é a nossa número sete. No top seis da nossa lista, nós temos a fralda cremer, tá? Que também fala aqui que a embalagem é nova. Eu não testei a antiga, então também não posso falar da comparação entre as duas. Mas vamos falar dessa embalagem nova aqui da cremer, tá? Ela diz que fica sequinho, promete a noite toda e diz que aguenta até 12 horas, tá? Diz que tem um sistema anti-vazamento e um gel de absorção. Então, vamos falar dessas duas coisas. Bom, aqui está a fralda, tá? Eu achei o tamanho dela ok. Aqui, ó, ela tem uma proteção tanto na lateral quanto na frente pra evitar vazamento, sim, tá? Só que tem uma coisa. Com o tempo, o gel dela vai quebrando e aí o que que acontece? Vai ficando na frente aquele aspecto cheio, sabe? Foi a única coisa que eu não gostei muito da fralda. Ela também é um pouco plástica, mas ela é mais grossinha, tá? Ela também é ótima pra usar durante o dia, trocas rápidas, mas durante a noite eu não recomendo muito, tá bom? Ela não tem uma elasticidade aqui, tá? Também não é tão anatômica. Mas pelo valor, não é uma fralda ruim. Eu não conhecia essa fralda, né? Eu ganhei, mas eu usei e até que gostei de usar durante o dia ela é ok. Certo? Vamos falar de valores. Então, eu dei uma pesquisada, cheguei a ver que ela varia muito de 1,30 a unidade a 0,88 a unidade. Isso depende muito do local onde você compra, da quantidade, certo? Do tamanho também, tá? A Alice, por enquanto, aqui tá usando a M. Então, o tamanho tá ok. Como a Alice, a gente troca bastante, né? A fralda não deixa ela ficar muito tempo. Porque são fraldas descartáveis, afinal, né? Então, eu não costumo deixar muito tempo. Como durante a noite também ela não faz muito xixi, eu não consigo dizer, assim, né? Se ele aguentaria tanto durante a noite. Então, eu prefiro não arriscar. Então, eu uso sempre de dia essas fraldas, tá bom? Então, vamos pra próxima. Agora, a nossa quinta opção é a My Baby da marca Carrefour. Eu não conhecia essa fralda, nunca nem tinha ouvido falar. Mas eu confesso que eu me surpreendi com a qualidade dela, tá? Aqui diz que ela é a Premium, né? Ultra Protect. Vem 30 unidades. Diz que ela segura até 12 horas de absorção, tá? E cobertura respirável. E também fala que ela é hipoalergênica. Bom, realmente não deu alergia, né? My Baby nem nenhuma dessas que eu falei. Que ela não tem alergia. Então, eu não posso usar isso como referência, né? Bom, nós temos aqui, então, a fralda. Primeiro que eu achei o designer dela lindo. Ela também foi a das que eu mostrei, foi a que eu mais gostei do designer, tá? Ela também tem um cheirinho muito bom. Ela não é tão dura e ela não é tão plástica, tá vendo? Você sente que é mais macio, tá? Vamos falar aqui das abas, ó. Ela tem uma elasticidade nas abas, gostei bastante. O gel dela vai toda a fralda, ó. Ele segue por toda a fralda, certo? Ela é mais anatômica que as outras. Então, no corpinho da minha bebê ficou mais certinho. Tá? E vamos falar sobre a proteção. Ela segura bastante, tá? Eu achei que das que eu mostrei foi a que segurou mais. Pelo menos com a Alice aqui em casa, tá bom? De 5 ou 6 horas, que é o máximo que eu costumo deixar ela. Como eu falei à noite, eu não uso essas, né? Eu uso a primeira da Alice, que eu vou mostrar depois pra vocês. Mas eu gostei muito. Gostei mesmo, me surpreendeu. Sobre preços, né? Eu andei dando uma pesquisada e você pode achar ela de 1 a 1,30 a unidade, tá? Tem fraldas muito mais caras. Então, por isso que eu coloquei ela aqui nessa listinha das baratinhas. E porque também a qualidade dela é muito boa. Então, vale a pena. Me surpreende realmente. E agora vamos pra nossa top 4 da lista, que é a Pumper Super Sec, tá? Aqui ela fala que ela tem um gel mágico, tá? Que ela promete ter a cobertura mais sequinha e uma maior absorção. E é contra vazamentos. Então, vamos falar dessa fralda, tá? Eu gosto bastante do designer dela, tá? Eu gosto bastante do gel aqui. Eu acho que segura bem, tá? O ponto negativo é que eu acho que na frente ele é um pouco curto. E aí acaba, quando ela faz bastante xixi, acaba ficando apertado na frente, tá? E aí marca um pouco o bebê. Pelo menos acontece comigo. Mas tirando isso, como eu falo que eu faço trocas rápidas, isso acaba não me atrapalhando muito, tá? Nas laterais ela é bem anatômica, tá? Só que eu acho que é porque a forma dela é um pouco pequena, comparada com as outras. Então, eu acredito que seja isso. Mas ela não é uma fralda plástica, estão vendo? E ela tem, sim, abas que tem um ajustinho, tá? Vamos falar de preço agora. Eu achei a mais barata por R$0,94 e mais cara em torno de R$1,30 também. Então, é muito de você pesquisar, tá? É quantidade, tamanho. E aí você acaba encontrando umas promoções e que vale a pena, né? Que nem eu falei, ela segura. Não é uma fralda que eu comecei usando ela de noite, mas depois eu parei. Porque eu encontrei umas outras melhores. Então, ela não é uma fralda muito boa pra opção noturna, tá? Mas eu acredito que é melhor do que as outras que eu mostrei aqui, tá? Então, se seu filho não faz tanto xixi, se ele ainda é novinho, acredito que não tenha problema usar essa daqui à noite também. E o preço super compensa. Na nossa top 3 da lista, tá? A Hug Supreme Care, tá? Eu vou falar o que eu gostei dela, tá? Ela teve muito mais pontos positivos, na minha opinião. Gostei bastante. A única coisa que eu não gostei dessa fralda é que eu acho a forma dela muito pequena, tá? Como eu falei, a minha bebê, ela é grande. Então, eu tenho que usar isso rápido, porque se eu não usar, logo vai ficar pequeno nela, tá? Então, foi um dos únicos pontos negativos. Porque a gente vai falar aqui, ó. Ela tem uma abelástica, tá vendo? O gel dela tem bastante camadas, tá? Também é macio. Ó, não é uma fralda plástica, ela é bem macia, tá bom? Ela segura por um tempo xixi, sim, tá? Eu também testei por umas 4, 5 horas e segurou bastante. Não é uma fralda também que eu uso pra noite, mas é uma fralda que é super confortável pra trocas diárias, como eu já falei, certo? Aqui na embalagem, ela fala que tem proteção e flexibilidade. Daí, eu já não acho tanto essa questão da flexibilidade pela questão dela ser uma forma pequena. Tudo bem que ela tem os ajustes nas laterais, ok. Mas ela é uma forma pequena pra minha bebê. Então, não dá tanta flexibilidade com o tempo, assim que o bebê vai crescendo. Então, como tá prometendo aqui, foi um ponto negativo que eu considero, né? Bom, enfim, vamos falar de preço. Você pode encontrar essa fralda por 1 a 1,50 a unidade. Então, 1 real a unidade é 1,50. A mais barata que eu encontrei foi 1 e 1,50 a mais cara. E o top 2 da lista. Eu fiquei pensando muito qual seria, né? Porque eu tava na dúvida entre o primeiro e o segundo. Mas eu coloquei aqui também a questão do preço, tá? Ela foi pro top 2, inclusive por questão do preço. Que é a fralda Personal Baby. Tá? Essa fralda, ela me surpreendeu. Eu não conhecia. Então, aqui na embalagem diz que ela é mega. Ela promete uma mega absorção. E um gel super absorvente, tá? Que protege até 12 horas. Então, assim, vamos falar aqui da fraldinha. Eu achei super fofo, tá? O designer dela. Eu gosto de cores mais neutras, assim. Então, ela me lembra até um pouco a Pampers nesse sentido, tá? As abas delas não tem tanta elasticidade. Mas como ela tem uma forma boa, grande, ó. Ela também permite que seja mais anatômica, tá? O gel dela, que também é mega absorvente, tá? Ela diz que tem 5 camadas e realmente segura bastante. Eu não testei as 12 horas, porque eu não testo as 12 horas, tá? Deixei já ela à noite. Mas como ela não faz muito xixi à noite, inclusive, às vezes, ela até acorda sequinha. Então, não tem como eu saber. Mas durante o dia, ele segurou mais do que os outros, tá? Então, eu posso dizer que essa fralda tem uma absorção muito boa comparada, tá? Às da Premium Care. Então, ó. Vamos ver, ó. Ela não é plástica, tá vendo? Ela é bem macia também. E agora vamos falar de valores, tá? Eu achei a mais barata R$0,67 a unidade. E mais cara foi R$1,15, tá? Então, varia bastante aí também de acordo com a quantidade que você compra, tamanho, certo? O top 1 da nossa lista é Baby Sec Ultra Sec da Galinha Pintadinha. E eu gosto dela por diversos fatores, tá? Aqui diz que ela tem uma tecnologia ultra sequinha que deixa o bebê sequinho por mais tempo. Bom, primeiro que ela vem em vários pacotes, como esse daqui, bem grande, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês verem como é, tá? O designer dela também é bem bonitinho, tá? De todas, pra mim, ela é a mais anatômica, tá? Que melhor se ajusta no corpinho do bebê, tá? Então, ó. Aqui ela também tem uma camada de gel bem alta, tá vendo? Que não deixa vazar. Também tem, ó, as laterais bem espaçadas também, tá? Elasticidade nas laterais, o que dá um formato mais anatômico, como eu já falei, tá? Ela, inclusive, eu já usei durante a noite e eu gosto bastante, tá? Tanto durante a noite como de dia, tá? E essa fralda é zero defeitos. Eu gosto muito, gosto muito do cheirinho dela. Gosto muito da... Eu acho ela muito macia, tá vendo? E pelo preço, eu acho que ela tá entre as melhores, sim, das baratinhas. E esse pacotão aqui, eu consegui comprar saindo R$1,00 a unidade. Eu já vi também por R$1,05, R$1,15. O máximo que eu vi foi R$1,15. Então, também é um preço ok se você compra pacotes grandes, você consegue achar boas ofertas. Bom, é isso. E esse foi o top 7 de fraldas baratinhas e boas. E eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, se inscrevam, compartilhem, deixem a opinião de vocês sobre as fraldinhas. Lembrando que cada criança é única e também vai variar muito aí do gosto da mãe, tá bom? Mas eu espero ter ajudado. Até uma próxima. Tchau. Tchau. Tchau.